Fala rapaziada, seguinte mais um vídeo sobre o mundo das skins, porém o vídeo de hoje é aquele tipo de vídeo, mano, que mostra o quanto o mundo das skins é complexo, o quanto o mundo das skins é especial. Veja bem, eu estarei falando sobre uma skin que foi dropada pela primeira vez na história semana passada, porém ela foi lançada há mais de 5 anos atrás. Ela foi lançada mais precisamente em janeiro de 2015. Uma skin que foi lançada em janeiro de 2015, dropou pela primeira vez depois de 5 anos. Mano, o bagulho é bizarro. Bem, só sabendo disso você já deve entender o porquê algumas skins são extremamente caras, extremamente raras. E essa skin específico, com essas características, para outros modelos de facas, elas também são extremamente raras. Existem às vezes uma no mundo todo, duas, cinco, porém quatro são duplicadas, enfim. O vídeo de hoje tá muito legal, o vídeo de hoje tá muito formativo, eu tenho certeza absoluta que vocês vão curtir. É rapaziada, acabou, acabou o cupom DOG30, DOG31, 32, acabou tudo, acabou. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro, sem limite de uso. Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser, depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios. E o único problema é que não dá mais 25% de bônus. É, aí eu fico chateado. Mentira, chateado caramba, mano. Ele dá 35% de bônus, 10% a mais aí, de graça. Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça, que dá pra abrir caixa pra caramba. Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando. Além de participarem dos sorteios que vêm por aí. E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro. Essas pessoas confiaram na minha cal e ganharam skins de forma 100% gratuita na live stream do John Peter. A live fica ligada 24 horas por dia, todos os dias. E lá, basicamente, você soma pontos enquanto assiste a live stream. E depois é muito simples. Você vai e troca os seus pontos por alguma skin. Além disso, você pode apostar e participar dos torneios que ele faz frequentemente. John Peter TV, link na descrição. Fala, rapaziada. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Pra quem ainda me conhece, eu me chamo Riano. Mais um vídeo aí sobre o mundo das skins. E, mano, o bagulho é louco, o assunto do vídeo de hoje. É uma curiosidade aí que eu tenho certeza absoluta que vocês não sabiam. Enfim, vamos lá. Quero falar com vocês sobre um tipo de skin, tá ligado? Que tipo de skin? Aquelas que são consideradas boas em Start Track. Como assim? Armas no CSGO? Glock, D-Go, rifle, tá ligado? AWP, AKM4, enfim. Rifles no CSGO, né? Sabemos que quando a skin tá na versão Start Track, ou seja, naquela versão que tem esse contador de kills, tá ligado? Que é muito maneiro. Enfim, quando a skin tem um contador de kills, ela costuma ser mais cara, mais rara. Com as facas, bem, a faca fica mais cara. Mas não mais rara, porque, tipo assim, faca, Start Track, a galera não curte tanto, tá ligado? O colecionador não curte tanto, porque é um tipo de faca difícil de vender, difícil de trocar. Mas isso se aplica apenas para algumas facas, né? Facas Doppler, Tiger Tooth, Fade, Marble Fade, qual mais? Slouter, Gamma Doppler, enfim. Evite esse tipo de faca em Start Track. Porém, rapaziada, para algumas poucas skins de faca, versões de Start Track a valorizam mais. Principalmente quando a skin se encontra ali na versão Minimoware, com Float Bom ou Factor New. Quais facas são essas? Crimson Web, Knight, Knight Strip e Ultra Violet. Essas skins que eu falei são extremamente raras de dropar em Factor New, tá ligado? Existem pouquíssimas no mundo. A Doppler, a Tiger Tooth, a Fade, a Marble Fade, por exemplo, existem apenas em Factor New e Minimoware. Não existe Fid Tested, War Warning e Battle Scare. Já essas facas existem para todas as condições. Logo, dropam pouquíssimas em Factor New no mundo. Factor New e Start Track, então, tá ligado? Bagulho já é difícil. Existem poucas. Existem poucas e a Crimson Web, por exemplo, que é uma faca muito antiga. A Ultra Violet também, enfim. Muitas dessas facas, pela raridade dela, aquelas que existem um pouco mais no mundo, são porque são duplicadas. Já falei muito com vocês sobre Crimson Web. Hoje estarei falando sobre as facas Ultra Violet. Porém, né, pra falar sobre esse assunto, vou deixar minha cara aqui o vídeo inteiro, mano. Bora com o game presente fundo, porque fica mais gostoso. Bem, hoje iremos falar aí sobre a skin Ultra Violet, né? A skin que existe para SG e também para todas as facas do jogo, exceto Classic Skeleton Paracord, Nomad e Survival. É uma faca que, na minha opinião, é muito bonita. Combina demais ali, né, o preto com o roxo naquele tom. É um roxo no tom um pouco mais escuro, um pouco mais dark. É um roxo Ultra Violeta, como o nome já diz, enfim. Esse tipo de faca, Infector New Statue Track, é extremamente raro. Veja bem, eu já falei com vocês sobre aqueles modelos de facas que são considerados Tire 1, né? São aqueles modelos de facas que as skins são mais valorizadas. M9, Karambit, Butterfly. Tem Skeleton também, né? Mas, como eu já disse, não existe Ultra Violet Skeleton. Enfim, só pra vocês terem noção. M9, Bayonetta, Ultra Violet, Factory New Statue Track, existe apenas uma. Karambit, Ultra Violet, Factory New Statue Track, no mundo todo hoje, existem 6. Porém, dessas 6, temos uma que foi duplicada uma vez, né? Uma que foi duplicada uma vez, logo existem duas. Outra que foi duplicada duas vezes, logo existem 3. Karambit, Ultra Violet, Factory New Statue Track, hoje no mundo, sem ser duplicada, existe apenas uma. As outras são duplicadas, ou seja, na teoria, droparam apenas 3 até agora. Butterfly, Ultra Violet, Factory New Statue Track, droparam apenas 2 até agora. Porém, no mundo existem 4, porque uma foi duplicada duas vezes, né? Ou seja, uma possui duas irmãs gêmeas. E, mano, tem um colecionador, um colecionador americano, bem conhecido aí na comunidade. E, mano, a coleção dele, basicamente, se baseia em Ultra Violet, Factory New Statue Track. Ele tem Karambit, Shadow Daggers, Huntsman, Talon, M9, Guts, Bow, Estileto, Butterfly. Qual faca conhecida, qual faca que a comunidade gosta muito, que ele não tem aqui em Ultra Violet, Factory New Statue Track? Baioneta. Sabe por que ele não tem? Porque até semana passada, não existia. Era um dilema da comunidade. Por que não existia Baioneta, Ultra Violet, Factory New Statue Track? E a resposta era simples. Até então, ninguém teve a sorte de dropar uma. Cara, e isso é bizarro, mano. Porque a skin foi lançada no dia 8 de janeiro de 2015. Aí vocês podem falar, ah, vai que não existia, cachorro. Vai que a Valve decidiu que não existiria uma Baioneta Ultra Violet Factory New Statue Track. Cara, não. Isso, a gente sabe que existia, a gente sabe que era possível dropar. Porque tinha pra M9, tinha pra Karambit, tinha pra Butterfly, tinha pra todas as outras facas. Era questão mesmo de sorte. Ninguém, até então, havia tido a sorte de dropar essa Baioneta Ultra Violet Factory New Statue Track. E era possível você dropar essa skin em três caixas diferentes, né? No caso, Chroma, Chroma 2 e Chroma 3. Cara, olha que bizarro, mano. Esse é o pensamento que eu quero colocar na cabeça de vocês. O quanto as skins são complexas. Uma skin, mano, foi dropada pela primeira vez. Ou seja, alguém só conseguiu pela primeira vez na história, depois de 5 anos e 5 meses. É bizarro, cara. É bizarro. Tudo indica que o sortudo foi um sueco. E sim, aquela bandeira ali é da Suécia. Quem nasce na Suécia é sueco. Ontem eu falei que o Nico era ucraniano, né? Peço perdão. Eu errei, rapaziada. Confundi a bandeira da Bósnia com a da Ucrânia. É porque as cores são parecidas, enfim. Esse foi o sortudo, mano. Ele tem noção da sorte que ele teve. E o inventário dele só tem esse item de bom, tá ligado? Ou seja, foi um cara random. Não foi um colecionador. Não foi ninguém, digamos que, especial ou conhecido na comunidade. E vindo aqui nos amigos dele, eu já consegui notar ali a presença do colecionador americano de Ultra Violet Factory do Star Trek. Com certeza, ele já deve estar negociando com o sueco. E, mano, garanto pra vocês que essa faca não sairá por menos de 5 mil euros. É bem possível que saia por mais de 10. Não sei. Talvez a gente nunca saiba quanto que o comprador dessa faca irá pagar por ela. Mas o sueco Renegade, mano, ele não é bobo, tá ligado? Ele não vai pedir pouco. Isso é óbvio. Afinal, é uma faca que, além de ter demorado 5 anos e 5 meses pra ser dropada, só ele tem. Outras facas, Ultra Violet Factory no Star Trek. Talon, existem apenas duas. Hunchman, existem 5 no mundo, porém, apenas uma não é duplicada. E essa única está sendo vendida aqui no site Gringo por 700 dólares. Nem tá tão caro assim não, viu? É que Hunchman é uma faca desvalorizada, né? Eu já falei sobre isso com vocês. Bowie, existem 3, nenhuma duplicada. Até porque quando ela saiu, já não tinha mais como fazer esse duplicamento de skins. É isso. O resto não importa tanto. Dropam poucas. E Bayonetta, em específico, demorou muito pra dropar. É isso aí, rapazes, mano. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo sobre o mundo das skins, tá ligado? Achei isso um arco histórico aí pra comunidade de skins de CSGO, tá ligado? Pô, de verdade, tinha gente que achava que essa skin nunca iria ser dropada. Mas aconteceu. Caso vocês queiram que eu traga um vídeo mostrando skins que podem ser dropadas, mas que não droparam até hoje no CSGO, deixem nos comentários que eu posso trazer com certeza. Tenho certeza que será um vídeo muito legal. E é isso aí, rapaziada. Só pra lembrar que aqui no canal é o Cachorro, 337, 2 e 19 todos os dias. Um às 14 e outro às 19 horas. Então, se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o contato perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho. E passe aqui todos os dias, nesses dois horários. Para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do Cachorro, 337. Falou! Tchau! 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 Tchau!